Terça-feira é dia de índices de gerentes de compra. Este é o Economic Calendar. A balança comercial da Suíça de julho abre a agenda às seis. O superávit comercial diminuiu em junho, pois as importações ultrapassaram as exportações. Os PMIs preliminares de agosto vêm em seguida, começando com os dados franceses às sete. Os PMIs da Alemanha seguem meia hora depois, e os índices da zona euro às oito. Tanto o PMI de serviços quanto o de manufatura continuaram positivos em julho, por causa dos fortes dados da Alemanha. O PMI preliminar de manufatura dos Estados Unidos de agosto sai às 1h45 de Greenwich. O índice ficou mais forte do que o esperado em julho, subindo para o maior nível em dez meses. A confiança do consumidor preliminar da zona euro de agosto sai às duas. O índice diminuiu em julho em relação a 7,2 pontos do mês anterior. As vendas de casas novas dos Estados Unidos de julho saem neste mesmo horário. As vendas dispararam em junho e agora estão no maior nível em sete anos. Às 10h45 da noite teremos a balança comercial da Nova Zelândia de julho. As exportações de QE subiram para um nível recorde em junho, mas o superávit comercial total ainda assim diminuiu. As obras concluídas da Austrália do segundo trimestre encerram a agenda às 1h30 da manhã. O total de construções tem caído pelos últimos três trimestres e este anúncio deve mostrar mais queda. Eu sou Celeste Skinner e você assistiu ao Economic Calendar de terça-feira, 23 de agosto. Voltaremos com o resumo dos anúncios de quarta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto